O que é isso? Esse negócio aí não é pra mim, não. É, Luiz. O que foi, cara? Tá precisando de alguma ajuda, hein? E aí, Davi? Tô precisando de ajuda, sim. O negócio tá meio enrolado por aqui. É que eu tô participando de uma gincana no meu colégio. Cada aluno da equipe precisa resolver um desafio matemático. Problema é que o meu é pra amanhã e eu ainda não sei como resolver. Eu tô ligado. Já participei de uma gincana dessa lá no meu colégio? Só que o pessoal lá é meio devagar, viu, Luiz? Agora eu tenho essa cabeça de matemático. Bom, sem querer dar uma de gênio, pode crer que eu sou o cara pra te ajudar. Me diz aí, esse seu desafio é do quê, cara? Ele tem a ver com geometria analítica. Você entende disso? Eu não só entendo, como também gosto muito. É uma das minhas matérias favoritas. Aliás, Luiz, você sabe como surgiu a geometria analítica? Não faço a menor ideia. Como é que foi? A geometria analítica, também chamada geometria de coordenadas ou geometria cartesiana, é o estudo da geometria através dos princípios da álgebra. Em geral, é usado um sistema de coordenadas cartesianas para representar equações por meio de planos, retas, curvas e círculos, geralmente em duas dimensões, mas por vezes também em três ou mais dimensões. Os estudos iniciais da geometria analítica aconteceram no século XVII com o filósofo e matemático francês René Descartes. Ele foi o inventor das coordenadas cartesianas, chamadas assim em sua homenagem, que permitiram a representação numérica de propriedades geométricas. Então, Luiz, me explica como que é o desafio da soja em cana? Bom, o enunciado é o seguinte. Um tesouro foi enterrado em uma ilha e foi feito o mapa da sua localização. As instruções contidas no mapa dizem que, ao se desembarcar na ilha, são avistados imediatamente dois grandes bolbás, árvores consideradas sagradas pelos povos da África e um tótem, símbolo e protetor de uma tribo local. O tesouro está enterrado em um ponto que pode ser encontrado da seguinte forma. Partido do tótem, caminhe até o baobá que está à direita dele, contando os passos. Chegando ao baobá, gire para a esquerda a 90 graus e caminhe o mesmo número de passos que você contou. No ponto onde você chegar, faça uma marca. Volte novamente ao tótem e caminhe até o baobá que está à esquerda, contando novamente os passos. Gire à direita a 90 graus, caminhe o número de passos contados dessa segunda vez e faça a marca no ponto de chegada. O tesouro está enterrado exatamente na reta que liga as duas marcas e a mesma distância de cada uma delas. Entendido. Mas como isso é um desafio, eu aposto que tem alguma coisa para complicar essa história. Acertei? É, acertou. Aqui diz que depois de um tempo, exploradores encontraram o mapa e decidiram ir à ilha resgatar o tesouro. Quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa bem desagradável. Os baobás ainda estavam lá, mas o tótem tinha desaparecido. Depois de pensar um pouco, eles tiveram uma ótima ideia para resolver o problema de um modo bastante prático. E eu aposto que o desafio pergunta como os exploradores fizeram para descobrir o lugar onde o tesouro estava enterrado. Exatamente. Agora eu estou aqui tentando resolver o desafio, mas não tenho nem ideia de por onde começar. Não estressa, Luiz. Eu acho que eu já estou visualizando alguma alternativa para esse seu desafio. É? E por onde você está pensando em começar? Olha só. Vamos colocar os elementos num plano cartesiano, atribuindo coordenadas. Presta atenção. A gente traça dois eixos, fazendo o primeiro baobá ficar na origem, ou seja, no ponto 00, que a gente vai chamar de ponto O. Depois, a gente chama o local onde está o outro baobá de ponto A, de coordenadas A, 0. Você está acompanhando? Ah, estou sim. Você transformou as localizações dos baobás em pontos do plano cartesiano, não é? Ótimo. Continuando. Vamos imaginar que o tótem está no ponto B, que vai ter como coordenadas C e D. E, por fim, vou chamar a marca 1 de ponto M1, a marca 2 de M2, e a localização do tesouro de T. Agora, repare que existem dois triângulos retângulos congruentes. Está vendo? Comparando os lados dos dois triângulos, a gente descobre que o ponto M1 terá coordenadas D e menos C. Do outro lado, tem mais dois triângulos retângulos congruentes. Assim, a gente descobre que o ponto M2 terá coordenadas A menos D e C menos A. Legal. Agora eu estou conseguindo visualizar melhor a localização dos elementos. Ô, Davi, pelo enunciado desafio, a gente sabe que o tesouro está equidistante desses dois pontos, M1 e M2. Essa informação eu acho que ajuda bastante, não é? Hum, você está mais ligado em geometria analítica do que eu pensava, hein? Bom, agora vamos lembrar do ponto médio. Existe uma propriedade para o cálculo desse ponto que usa as coordenadas de dois pontos. Então o tesouro está localizado no ponto médio. Peraí, se eu me lembro bem, o ponto médio é obtido com o uso da média aritmética, uma vez para as abecisas e outra vez para as ordenadas. Muito bem. É isso mesmo, Luiz. Vamos ver como fica no nosso caso. Lembrando, o ponto M1 tem coordenadas D e menos C. O ponto M2 tem coordenadas A menos D e C menos A. A média das abecisas vai ser D mais A menos D, dividido por 2. E a média das ordenadas é menos C mais C menos A, dividido por 2. Tudo isso vai ser igual a A sobre 2 e menos A sobre 2. E essas são as coordenadas do ponto médio, ou seja, do tesouro escondido. Perfeito, Davi. Com as distâncias numéricas conhecidas, fica fácil de encontrar o tesouro. E o meu problema está resolvido. É isso mesmo. Ah, e você percebeu que as coordenadas da localização do tesouro só dependeram da localização dos baobás? Como não temos mais o totem, foi só considerar qualquer ponto para a posição dele e seguir as instruções do mapa. É verdade. Então a gente pode concluir que para qualquer ponto B de coordenadas C e D, a posição do tesouro será sempre A sobre 2 e menos A sobre 2. Aí, Luiz, você matou, cara. Tá vendo só? Você também é craque, mas precisa de um empurrãozinho de alguém mais autoconfiante, né? Às vezes, se eu não tenho um empurrãozinho, me dá vontade de desistir. Pois é, cara. Tem que ter mais determinação. O importante é não ter medo de exercitar o raciocínio. Você tem razão. E sabe, depois desse desafio, eu acho que eu tô começando a gostar de geometria analítica. E você vai gostar ainda mais quando souber que ela pode ser útil. A geometria analítica tá em tudo quanto é lugar que você nem imagina. Sério? Tipo assim, no dia a dia? Bem, a geometria analítica é muito importante quando se trabalha com vetores. Porque nesse caso é vital pensar em um plano cartesiano com os eixos para as coordenadas. E os vetores têm aplicação na física, na informática, na cartografia, na programação de sistemas de alarmes, e acho que muito mais em outras coisas. Ah, um exemplo é o GPS. O GPS? Então quer dizer que aqueles GPS dos carros usam geometria analítica? Exato. Hoje em dia quase não tem taxista sem GPS. Então eles usam a geometria analítica o tempo todo sem saber. O aparelhinho mapeia a cidade e transforma os pontos referenciais em coordenadas. É só estabelecer o ponto de origem, que nem a gente fez o seu desafio. Nossa, e por falar em desafio, eu preciso mandar logo essa resolução para a minha equipe. Torce pela gente, hein, Davi? Pode deixar, Luiz. Mas se cuida, hein? Porque quando a competição for entre colégios, aí eu vou disputar com você, hein? Ixi. Para poder encarar uma disputa dessas, eu ainda tenho muito chão. Mas valeu. Você foi fera. Tchau. 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 Tchau.